Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo no estúdio novo do Rafa, o primeiro vídeo no estúdio novo, tá dando um pouquinho de eco gente, porque não tem muita coisa aqui mano, saiu um vídeo inclusive, eu mostrando aqui a minha casa, o que o Rafa conseguiu montar já, e mano, tá saindo bastante coisa no Instagram, segue o Rafa lá que vocês vão ver e não vão se arrepender, beleza? Dito isso mano, vamos jogar um game que eu recebi a chave de acesso aí, então agradecer, o nome do jogo é Flintlock the Sea of Dawn, mano, um joguinho que eu tava louco pra jogar, e vamos no modo história aí, vamos começar praticamente uns antes da vida, tá ligado? Vamos fazer aí ó, os primeiros minutos de gameplay, vamos ver como é que é a história, e vamos ver se o negócio é legal né mano, então vamos lá, deixa o like, segue o Rafa no Instagram, o Rafa Nunes, o Rafa tá mostrando aí, volta e meia tudo, e é isso mano, bora lá, tirar a musiquinha, vamos botar o modo história né mano, uma que o Rafa é noob e outra que a gente gosta de coisa mano, começar o novo jogo, vamos lá. Nor, por 10 amargos anos, desde que os mortos enromperam da porta, eu prometi paz a você, hoje eu vou cumprir essa promessa, Sama arquitetou um plano para explodir a porta e partir os mortos de vez por todas, Halin e eu nos montaríamos, é provável que não vamos voltar, mas prefiro agarrar essa chance do que deixar você neste mundo em ruínas, Eu acho que quem tá contando é o velho ó, você merece mais do que uma carta que nunca vai receber, mas nós dois sabemos que você nunca vai deixar ele aí, tive uma longa vida, mas não uma que me satisfizesse, pelo menos até encontrar você, me prometa que verá Nor, Nor, vou fazer valer o meu descanso, esse quem escreveu foi o Bas, Beleza, mano, Bas. Beleza, mano, Bas. Gente, deixa o likezão aí, fortalecer o Rafa Joga, hein. Olha esse gráfico, moleque, vocês estão vendo? Caraca, hein. Curti, olha que fogo, mano. Hum, sim, esses mortos. Caraca, tem arma. Mano, mano. Mano, do céu. Like a boss, mano, os mortos vivos, olha, subindo as paredes, que medo, hein. Artilheiro, avante. Caraca, mas as armas bem, bem antiga, né, mano. Ó, acho que eu vou contra ela. Mac, o atirador, Nor, ela não está recebendo ninguém. Finge que eu te empurrei. Essa é a Nor. Hum. Hum, de lá que os mortos estão vindo. Nor, você mandou o Baal de Halim para a porta do mundo inferior? Eu não tenho tempo para isso. Vanek, por que ele me chama de Vanek? Negado. O Baal não tem mais idade para lutar. A Rally não pode dar cobertura e explodir da porta não. Sabe que eu sou a melhor sapatadora? O que é a sapatadora? Não poderia ter sido eles. O baal veio de muito baixo, não foi quase cedo. Eu vejo. Estão tarde, não é? Eles estão atrasados, não estão? Eu acho que sim. É só dar a ordem. Caraca, bravíssima. Marechal Sama. Siga as trinchinhas do teu velho forte. Não pare por nada e ninguém entendido. Legal, mano. Estourinha, ó. Sapadora. Saiu no caminho. Sem descanso até amanhecer. Ó, like a Ghoul of War, machadinho. Caraca, moleque. É eu. Para olhar ao redor. Tem alguma coisa aqui? O gráfico bonito, hein? Ó. Caraca, mano. Gostei, hein? Tem uma pessoa ferida ali. Oi tio, tudo bem? Eu pulo meu B. Aparece calar parede, beleza. Olha, eu dou machadada. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Olha, temos... O comandos são uns poucos, mas são uns... Se os sapadores... É sapadores, mano? Não chegaram até amanhã, será impossível entrar no amanhecer. Hum, coletamos secrets. Vamo correr, moleque, vamo correr. Gostei, armas de fogo. São ferramentas poderosas no combate aos mortos. Pressione RT para atirar com a sua arma. Eu tô jogando no controle de Xbox, tá, gente? Ah, beleza. Atirar com uma arma de fogo primária consome uma carga de pólvora. As cargas de pólvora são poderá atingir inimigos com ataque de corpo a porco. Hummm. Lá, refusingi. Beleza. Eita, cassilda. Ele não pode nem acessar, Rote. Beleza. Bem parecido com o do Morgan Force aqui, né? Digo, não é. Não dá para que acessar. Não! Não. Eu não tenho que acessar o mantido. Eu também o Honro. Isso vai mudar de moto o성. a pistola de nor é perfeita para interromper ataques inimigos rt enquanto o inimigo estiver atacando para interromper o ataque rt mano rt rt tá beleza a pistola de nor é perfeita não caraca mano reputação a gente recompensa de reputação gostei tem alguma coisa para recolher acho que fica brilhando o negócio aquela hora eu gostei da movimentação ó ó ó machadada aérea ó loucura papai oi caraca mano negócio opa e aí e aí eu vim daqui eu vim daqui tá caraca negócio é sensação de de guerra mesmo Mano do céu, tem um exército, ele tá de sacanagem Mano do céu Que medo Ó, tem mais uns ali, ó Nossa senhora, moleque É frenético, gente, as batalhas Bloquear e aparar, você pode usar arma cor para corpo para bloquear e aparar inimigos Segure LB, que é o de cima No momento do ataque, ó Não, no momento do ataque Beleza, calma Caraca, a gente pode atacar em seguida, hein Gostei, gostei Mecânicazinha top Hum, o portãozinho abriu sozinho pra mim Aí você me complica, né, mano Ó o bichão lá, moleque Ó, desgraça Ataque esmagador Um ataque esmagador não pode ser bloqueado nem aparado Ataques esmagador são exibidos no indicador de ataque perigoso É vermelho Hum, o jeito mais seguro de lidar com ataque esmagador é interrompê-lo atirando o inimigo com a pistola de novo Caraca, moleque Caraca, moleque Tomei Caraca, mano, é o bichão meio... Opa Deixa eu pegar a reputação Olha, tá bom, hein Fala, quem é você? Vim dar um soco na sua posição pra deixar pra trás Ah, é um ralinho, mano Pode morrer, parou pra pensar nisso? A missão é abre o portão Tá, vamos brigar, mano Tá acabando o mundo Sabe o que eu tenho que fazer? Tão se xingando, moleque Meu Deus, gente, deixa o like que eu tô vendo que vai... Tão se xingando O que você fez? Tão nos aproximando Caraca, mano, eu... Não tem uns, ó, uns arranhando o rosto Mas... Por que... Estão se esclarecendo? Ih, vai dar ruim, mano Tô vendo que vai dar ruim, não é tão fácil, né Nunca é tão fácil a missão O jogo tá no início, então não vai ser assim, ah, eu vou chegar lá e tudo bem Mano, isso aqui é coisa de chefão, mano, de boss, ó Olha essa área aqui pra correr, mano É área... Ih, falei? É área de chefão, moleque Gente, deixa o like e me segue no segredo, arroba Rafa Nunes, beleza? E desculpa aí que tá um pouquinho de eco, porque não tem nada aqui ainda no estúdio Luca, afaste-se Mano, eu gostei do design de tudo, hein, da história Ixi Por todas as almas Meu Deus Olha o primeiro chefão que a gente vai enfrentar Guardião da porta, fugido de... Meu Deus do céu Sério que eu vou ter que enfrentar isso agora? Pô, não, eu acho que essa outra pistola não vai dar Meu Deus Você está comigo? Cagou Sai dessa ralinha No rest till dawn 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 É um boss que a gente vai enfrentar Tá de sacanagem em E aí 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 Caraca mano metade da minha vida foi É uma boa parte para não perder Não é possível Cara É para mim perder Ih Ralinho Ih mano Caraca mano gostei do gráfico hein Desacrificou Explodiu E eu caí na água Caraca Ralinho Salvou o rolê mano Não Pressione rapidamente para alternar entre armas de fogo e algumas secundárias equipadas Hum Não ter armas secundárias É que a gente vai ter Ih acordei lá embaixo Ralinho não mas onde é que eu estou Você não sabia Você não saberia me dizer não Caraca Ele fala Ei 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 Espere Me diz que a gente quebra prato mano Caraca a gente quebra moleque Eu não Você tem que fazer Do O que eu vou fazer exatamente Eu não Eu não sabia O estágio já foi feito agora você deve consertar Caraca porque eu moleque Quebrar prato moleque Gente o jogo Acionar moralzinha Tá muito bonito mano mas depois eu falo Real Real oficial Não era para eu estar aqui Mas enfim né Tem uma bugadinha Mas tudo certo Tem alguma coisa para cá Acho que não Calma filho Tá correndo aí Tô querendo um secret Isso aí não tem Olha O Deus que você se libertou Chama-se Uru É do exército dos mortos dele Que venceu indo ao amanhecer E é a fonte de todo o seu sofrimento E como você sabe de tudo isso Porque eu também sou um Deus Eu também sou um Deus Você é um Deus Existem deuses de diversos tipos Meu nome é Enki Chama-me Enki Você provavelmente nunca ouviu falar de mim Considere-me Sua chance de Redimir Sua laia destruiu minha cidade Meu mundo matou todos que eu amava A cada passo que eu deram daqui pra frente Será que é um propósito de me ligar dos deuses A cada passo que eu deram daqui pra frente será que é um propósito de me ligar dos deuses Sozinho você não tem chance alguma contra um deuses Deixe-me ajudar Se você é um Deus Você é um deles Por que eu fazer qualquer coisa para ajudar a alguém que eu quero matar? Se é uma vengança que você deseja eu daria a você Caraca Isso aí é claro sim Enquanto Uru estiver livre seu mundo corre perigo A gente me apreendeu o primeiro A controlar a malha da destruição É o mínimo que pode fazer É o mínimo que pode fazer Temos um trato Se o senhor quiser me enganar eu não vou enfiar esse machado na sua cabeça Não esperaria nada menos Por aqui Ah legal mano Por aqui Gente Por enquanto O que que é isso aqui mano? Tá bem legal hein mano Tá bem legal mesmo essas cinematics Bem legal mesmo né mano Vamos seguir a raposa de 9 caudas aqui vei Caraca mano, tem os seus corpos? Aqui dentro Você é um saffa Amor contra as caudas Um monte de uso para um axo lá fora Você é capaz de guerreiro, então. Estou eficaz. Por que eu não posso cair na água? Ele tá pertinho. Assim não vale, ele se transporta, né, mano? Vem aqui. Hande-me alguma de sua pauta. Vamos ver. Vamos lá, mano. Habilidade adquirida. Segure para abrir as habilidades. Missões, treinamento. Caraca, mano. A gente tem muita coisa, velho. Às vezes, Brokeator. Habilidades. Legal, hein. Siga Ink. Mobilidade explosiva. A e B. Caraca. Caraca. Caraca, moleque. Aperta o A, B, B. Siga Ink. Ah, tem uma habilidade, gente. o cara é profissional né velho eles querem ensinar o the best youtuber caraca moleque é muita volta em lugar a menos mar se como é que é mar sescanica são habilidades mágicas para heróis exclusivas de enki para usar a mar você precisa encher o medidor de mar sescência de enki derrotando inimigos quando o medidor de enki estiver cheio YLB para realizar YLB beleza provavelmente vai ter inimigo e a gente vai se ferrar aqui caraca aí sim os mortos deveriam estar aqui algumas coisas mudam quando o inconsciente é melhor para os próprios olhos mas é bem bonito tá um pouquinho escuro aqui na caverna mas olha mano o jogo de ilumination quase que eu fui hein com a ajuda de enki você pode tratar rapidamente inimigos enchendo o medidor de preparação deles em seguida realizando ataque crítico para atacar com em ah agora tem no bicho ah 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 o barulho também mano bem gostoso inimigos com armadura pontes de localização o seu jota vai ser o último ponto de localização beleza Y seleciona habilidades para abrir no menu de habilidades hummm a gente pode fazer um mash mash que é bom caraca mano eu abri eu abri uma habilidade essa chamada espírito dilaterado habilidade ativa segure Y para erguer no ar um inimigo sem armadura com a ajuda de Anki esse ataque consome as caras de Anki mas a gente vai precisar hummm o que que é isso aqui mano que a gente pode botar aqui ó bolsa militar pô descansar não pera aí descansar é tipo uma fogueira hummm é tipo uma fogueira caraca a ideia a gente salva o jogo mano gostei do joguinho hein gente vamos encerrar por aqui então a primeira o primeiro descanso que a gente deu espero a senhora realmente do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa gameplay mano flintlock the sea of dawn gostosinho demais lembra muito a jogabilidade do good of water é bem solto mano muito bem feita historinha gostosa envolvente e eu to louco para continuar se vocês querem ver a gameplay completa comenta aqui mas enfim obrigado aí né a equipe que me mandou a chave de acesso né para eu estar trazendo para vocês deixa o like valeu falou e fui ai papai